E aí pessoal mais um vídeo, desta vez vai ser bonito, dá-me-me a pôr com caminhos apartados e vai ser isto. Vamos para o campeonato nacional de enduro, antes de que me esqueça obrigado ao António Kadima, sei que tu vês estes vídeos, obrigado ao António que me sedeste a bike, agora vamos esperar para o Marco e depois chegar até Castelo de Vir e vamos ver o que é que isto vai dar. Vem para cá, e se mete lá. Está da luta, está da luta. Calma carajo. Essa merda faça aqui. Eu só nem quero fugir os vasos à mulher. Vai tirar os vasos, ô caralho. Ou vai dar a volta, a gente tem tempo. Já passou? Caralho. Caralho. Passa ou não passa? Continuação. Está a começar muito bem. Perdidos aqui. Da terra é sinais proibidos. Sinais de roça e saída. E é isto. Sem manada aqui. Para cá está aqui os atletas do caralho. Eles chamam-se atletas. Olha. Olha só já. Olha lá. Atletas. Então malta, já estamos aqui na casa. Estamos um bocadinho, o Marco vai a procurar o lugar. Montar os bikes. Mostrar-vos o spot. A casinha. Vamos lá no quarto. Vamos ver aqui no sofá de cama, mal dures. Passarmos-nos um pouco. Temos que ir a Porto Alegre. Fazer quase 30 quilómetros para ir ao Burger King. Esperar para o senhor. Isto agora é montar as bikes. Se calhar ir ali beber qualquer coisa e... Cama que amanhã iria acordar cedo. Portanto, malta. Até amanhã. Roubo a mina. Afinal ainda não fomos dormir. Fomos ali ao dealer da zona. Comprar a droga para amanhã. E é... É só isto. Fresquinhos e merda. Preservativos. Caralho. É que é que as preservativos, caralho. Roda a gente. Eles nunca sabem. Comer o mato. Oh, oh. Malta, isto já vai não sei quanto tempo de vídeo e bicicletas ainda não as viram. Estão aqui, estão aqui. Estão aqui as bichas. Isto vai aqui com a câmera. Amanhã que vai ser o delas. Já sei o nome deste vídeo. Vai ser preparação para a matança. Depois uma parte 2 que é o dia da matança. Agora sim, malta. Até amanhã. Olá. Todos. Agora então bom dia pessoal. Como é que tu por é porta? Hoje já. Não tem parece bikes. Estou com uma fezada. É uma vontade que é doido. Vamos aí tomar um pequeno almoço de algum lado. E a seguir vamos à matança. Malta, parece que vou ter que subir para aqui. Para ir para o outro lado. Mas isto aqui na imagem não parece muito. Mas... Foda-se. Chegas ali o trago. Não tenho feito nada. Esta já não apareceu há muito tempo. Papá vamos embora. Vamos embora carolho. Não está à espera de novo aí. O cara já está nervoso. Onde é isto? Desce. O cara já está nervoso. Chegado a primeira peca. Isto está. Olha só vi um bocadinho. Já estou todo fodido. velho como é que foi? Ao fim de 50 bombas. Como é que estás? Olha lá numa piscina. Olha. Mantendo pneu para ir. Olha, olha, olha. Detalho. E aí a vaca na tala não é não não é não não é não calma não é não não é não imagina o que é dar-me amanhã a tua rádio lá no o rádio já está no rádio outra vez caralho vai ser que eu tomo a gacha para o velho é claro tem calhado ele queres um daqueles? tem 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 Obrigado. 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 Baquinhas. Ó, baquinhas. Para fazer uma pega. Anda. Eu acho que foda. Só para confirmar. Só para confirmar. Saudade. Isto também é Coca-Cola? Preto. Coca-Cola frita. É Coca-Cola varão. Viemos à Quinta Peque. Estás aqui? Eu estou... Finos. Encantado. Está bom. Confiando. Céu. Bambu. É agora. Forçada. É caralho, não vejo nada. Já estão. Já parou. O trem está feito. Claro que o Autoclant. Quem não está a par do Enduro. Isto é a hora de partida. Isto é a hora de partida. Isto é a hora de partida. Um, dois, três, quatro, cinco. Portanto, tenho uma hora em cada PEC. Para fazer as ligações. E tenho que acabar. Anos das quinze e trinta e cinco. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Tem cabecinha. Estás a ver? Não se mete nessas merditas. Está bom. O que é que tu queres? Você tem azeite, hein? Tem isso, senhora. O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Tu vais pôr azeite na pizza, Zé? E um bocadinho de piripir. Piripir é aceitável. Agora azeite na pizza? Nunca experimentei. Tens de experimentar pé de chocolate? Já experimentaste com chocolate. Eu vou-te explicar, Zé Nabo. Não entendes. Fala. O melhor pizza que tu podes comer alguma vez em toda a tua vida é no Brasil. E sabes como é que eles comem no Brasil? Com azeite. E piripir. Por isso é que é que o nome país é de evoluído. Já percebi porquê. Ah, bem. Pô, caralho. Tem malaguetas? Não, não, não. Mas tu és tu. Não, não. Eu vou-vos mostrar o que é que é um verdadeiro piripir. Picante de malaguetas. És tu. És tu. Gostas? Piripir, claro. Pá, mete lá isso. Que é que tens disso? Não o conheces? Já ouvi falar. Não, já ouvi falar, mas não conheço. Mete lá. Mas queres arranjas de sementes disso? Já. É bom. É bom. Mete lá isso. Olha, só para tu teres uma ideia, aquilo é assim. É pá. Eu já não conseguia comer. É pá, sério. É pá, sério. Bom dia, malta. Hoje é o dia da matança do porco. Já se está a matar. Começou. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Não sei se vai dar para filmar alguma coisa, se for como não dorme ele não. Mas estamos aí, vamos lá andar. Até às 4 da tarde, em cima de uma bicicleta. Está feito, malta. Terceira peca. Caí com o ombro fodido. Mas pior que eu, está este. Se que eu partir uma roda na primeira pedra da primeira peca. Tu me mais barreiras. Não há nada. Há material que resiste a este bicho. Foda-se. Não há nada. Mas ganha-se. Espero que o meu teu pedo é minha. Vais ao pódio? Não sei. E tu és para me viar? É. Vamos viar. Vamos viar. Vamos viar. São locos. São locos. Vieres só para isto. Vieres só para isto. Temos de ver o nosso plantamento. Não é? Vieres para isto. Por favor. Vieres só para isto. Não foi? Foi, foi, foi. Quantos anos é que praticas isto? Foi isto, malta, mais um vídeo. Também desisti na terceira PEC após um embate forte contra uma árvore. Mas faz parte. Dizem que partido não está, mas vamos fazer um rush para verificar como é que isto está, como é que não está. A relação ao Enduro? Talvez volte, talvez não. Nível de treino de sábado é fantástico com a malta. No domingo fazes a prova praticamente sozinho ou com alguém que não conheces. É muito diferente do Downhill. Principalmente na parte física, precisas estar muito bem fisicamente para fazer as ligações. Mas tirando isso, foi uma boa experiência. Estive com uma malta que já não vi há muito tempo. Acho que foi um bom fim de semana e vamos refletir se voltamos lá bem duro ou não. Subscreva o canal, siga-me no Instagram e fica aí para mais vídeos.